E começa daqui a pouquinho, ao meio-dia, mais uma edição do Mega Encontro de Paramotor de Aracatuba. Nós estamos ao vivo lá no local, olha só. As imagens estão aí, o evento é organizado pelo Clube de Paramotor da cidade e deve reunir cerca de 450 pilotos do Brasil e do mundo, viu? Uma das atrações vai ser a tentativa de quebrar o recorde mundial de paramotores voando ao mesmo tempo, que atualmente pertence à Argentina. A meta é quebrar a marca de 244 pilotos voando ao mesmo tempo. Além disso, no local terá praça de alimentação e shows musicais. O encontro vai até domingo, no bairro Jardim Universo. E a entrada é de graça.